Estamos aqui na frente do Palácio da Justiça, o novo Ministério da Justiça, onde Sérgio Moro trabalha. Nós pedimos o afastamento imediato do ministro. Por quê? Porque a Polícia Federal, um dos órgãos responsáveis pela investigação, está subordinado ao Ministério da Justiça. E não acreditamos que a Polícia Federal, tendo ministro mandando, vai investigar todas as denúncias sérias, graves, criminosas, dessa organização criminosa que se montou na Lava Jato do juiz com os procuradores da República. Por isso, o Congresso Nacional tem que abrir uma CPI para investigar, tem que exigir o afastamento imediato. Nós não estamos julgando Sérgio Moro. Nós queremos que ele deixe o Ministério para ter investigação, e investigação isenta para que a gente possa esclarecer todas essas graves denúncias contra o ministro Sérgio Moro e contra os procuradores. Uma organização criminosa tramaram o desmonte da democracia, do Estado Democrático de Direito, implantaram um Estado de exceção neste país e nós temos que dizer basta. Legenda Adriana Zanotto